Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Quebra tudo! Quem tá disposto a amar, tá se arriscando a sofrer Tô fora comigo, não rola, eu não caio nessa de me envolver Falam de mim por aí, diz que eu não presto, que eu não sei amar Só porque eu sou do lance, que não quer romance pra não se apegar Eu sou do tipo do cara que não liga pra nada Quando vou pra balada, o que rola rolou E se aparecer alguém pra se envolver Ela tem que saber que tá correndo um grande risco Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Quem tá disposto a amar, diz aí Tô fora comigo, não rola, eu não caio nessa de me envolver Falam de mim por aí, diz que eu não presto, que eu não sei amar Só porque eu sou do lance, que não quer romance pra não se apegar Eu sou do tipo do cara que não liga pra nada Quando vou pra balada, o que rola rolou E se aparecer alguém pra se envolver Ela tem que saber que tá correndo um grande risco Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Pra ficar bonito Meu coração Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo Não forra o risco pra você não sofrer também